. Isto é muito divertido. Sério. Isto é muito fixe. Muito fixe. Como é que é? Eu sou o Hugo Medeiros. Estou aqui hoje para testar este aqui, olha. Um gimbal. Um gimbal que é o INKI. Marca INKI. Modelo Falcon. Ok? Tem uma história. Para começar tem uma história. É a mesma história do cooler. Eu vi isto e eu assim vou mandar um mail aí ver se vocês me enviam isto. E eles enviaram. Ok? Tenho aqui o INKI Falcon que eles me enviaram. Problemas. Primeiro para uma alfândega. Certo? Tive que pagar as taxas que custou tanto como o estabilizador. Foram 60 e tal de taxas, se não me engano. E depois eu quero recomendar-vos para vocês comprarem isto. Onde? Pois. Onde? Não há. Há a TomTom que vende isto. Há a Gearbest. Não há uma loja. Nem sei saber onde tem. O Aliexpress tem mas é China. Não sei. Não há uma Amazon. É muito complicado vocês arranjar um sítio para comprar isto. Vou tentar arranjar e vou deixar o link na descrição porque eu gostei disto. Isto é muito fixe. É muito fixe. Temos aqui um gimbal. Para quem não sabe um gimbal é um estabilizador. Neste caso para câmaras de aventura. Eu tenho aqui a minha GoPro Hero 7 Black. GoPro Hero 7 Black. 3 eixos. Ele pesa 300 gramas. Sem a câmara. E suporta 135 gramas. Neste caso, como vos disse, 3 eixos. A ideia de um gimbal é estabilizar. Não é tipo vocês têm a câmara na mão e estarem com ela na mão. Fica aquilo tudo determinado. Claro que a GoPro tem o Wipersmooth. No entanto, isto aqui é melhor do que o Wipersmooth. O Wipersmooth é um estabilizador da GoPro que apareceu na GoPro Hero 7 Black. Que é esta. Depois existe a 8 com o Wipersmooth 2.0. E a 9 Black com o Wipersmooth 3.0. Esta foi a primeira a ter o Wipersmooth. E este gimbal faz milagres. 3 eixos. Consegue mesmo estar estabilizadinha a máquina. Neste caso, só câmaras de aventura. Não há para DSLR nem nada do género. Nem para smartphones. Este é virado para câmaras de aventura. O suporte, o encaixe aqui é aquele universal da GoPro. Portanto, um ponto positivo neste gimbal. Eles dizem que suporta a GoPro Hero 5, 6, 7, 8, 9 também. E obviamente que vai suportar também outras câmaras para além de GoPro. Porque o encaixe, a maioria das câmaras, ou pelo menos todas que eu conheço, adotaram este encaixe da GoPro. Até porque os acessórios são universais e tudo o mais. Ficam a ser universais para os acessórios da GoPro. E, portanto, todas as marcas que eu conheço adotaram este encaixe para as suas câmaras. E ainda bem. Porque assim ficamos só com o encaixe universal que dá para usar em todo lado. Portanto, é um ponto muito interessante que é o encaixe. É só que este parafuso, estão a ver aqui. Desenroscam-se. Tal como em qualquer acessórios da GoPro. Desenroscam-se. Tiram a câmara. Metem a câmara. Enroscam. Estão à vontade. Portanto, um ponto muito positivo aqui nisto. Na caixa vem o estabilizador. Vem o cabo USB tipo-C para USB. Vem aqui o parafuso universal da GoPro. Duas chavezinhas. Um parafuso aqui suplente. Vem também o tripé e uma bolsinha de transporte. E um manualzinho que está em inglês. Outro ponto positivo é o facto de ele ter bluetooth e dar para ligar à máquina. Se a máquina suportar, neste caso, a GoPro Hero 7 Black, suporta. Tenho de ir à aplicação da GoPro no smartphone. Ligar à minha GoPro e dizer que quero ligar a GoPro ao gimbal. E, portanto, tenho aqui uns comandos de lado, como disparar a fotografia, iniciar o vídeo, parar o vídeo, que posso controlar com a minha GoPro. Claro que a máquina tem que suportar isso, não é fazer uma ligação bluetooth com o gimbal. E a GoPro Hero 7 Black suporta a 8 também, a 9 também. As GoPros vão suportar, em princípio, se tiverem ligação bluetooth. Mas sim, uma cena interessante. Podia não ter nada disso. Há gimbals que não têm esse tipo de ligação. Este caso está aqui, linda, tem a ligação por bluetooth. Podem fazer os controles aqui sem estar a tocar na máquina e mudar o menu na máquina. Clicam aqui em fotografia, clicam aqui em vídeo. Muito fixe. Temos aqui um botãozinho vermelho que é o de ligar e desligar o gimbal. Temos aqui este joystick que dá para andar em toda a volta para controlar a câmera, para cima, para baixo, para os lados e tudo mais. O M é mudar os modos que ele tem. Já vos vamos falar um bocadinho sobre os modos que ele tem. Depois, aqui de lado, a fotografia, vídeo e o timelapse se a câmera suportar. Mas clicam no botãozinho de vídeo, por exemplo, começa a gravar vídeo. Na foto, dispara a fotografia. Depois, aqui à frente, temos o botão de trigger que faz aqui algumas funções. Deixando o dedo, faz uma coisa. Duplo clique, faz outra. Triplo clique, faz outra. Já vos vou mostrar tudo isso. Eu até me vou chegar aqui para trás e até vou chegar aqui o tripé que vem de origem. Tem uma rosca, portanto, pode ser este tripé o que vem de origem. Ou outro qualquer. O que é fixe. Até porque ficam com o tripé fechado, ficam com um grip maior. Muito fixe para segurarem. Muito mais porrer. O que é que nós temos aqui? O primeiro módulo, pan following. Eu meto a câmera assim, não é? Estão a ver? Ela está sempre apontada para a frente. Este módulo está bloqueado. E aqui, vejam, ela não mexe. Segundo módulo, ela já vai acompanhar a câmera. A câmera vai acompanhar o movimento que eu estiver a fazer. De forma suave e afins. Mas apenas frente, assim para cima e para baixo. Para os lados, não faz. Estão a ver? Está igual ao módulo anterior. E depois temos o outro módulo, que é o acompanhar todos os movimentos. Vejam. Posso fazer aqui um virar a câmera totalmente. Ele vai acompanhar todos os movimentos que eu fizer. Vejam. Acompanha tudo. Todos os movimentos. Depois tem o vertical. Para ativar o módulo vertical, vocês não podem ter o gimbal assim. Tem que tomba-lo. Se não, ele não ativa. Duplo clique. E agora, temos aqui este tom a ver. Estão a mexer para cima e para baixo. Vou meter aqui de lado para vocês verem. E ele não está a mexer na vertical. Se eu fizer duplo clique outra vez, agora já vai acompanhar. Estão a ver? Já acompanha o movimento. Mas, se quiserem fazer uma gravação vertical, tirar fotos de vertical, podem fazê-lo com este módulo. Bem, obviamente que isto para mim é tudo novo. Eu nunca mexi num gimbal assim destes. Nem para DSLR, nem nada. Já tive um manual para DSLR. Não eletrónico como este. Mas, sim. Para mim é tudo novo. Tem que testar. Tem que fazer coisas e afins. Algumas pessoas vão dizer que, se calhar, não é preciso isto para a GoPro, para a Euro 7 Black e para as superiores porque têm o Hypersmooth. No entanto, isto não é totalmente verdade. Até porque o Hypersmooth não funciona muito bem de noite. Não é assim grande coisa de noite. E o Hypersmooth não está disponível a 120 frames, se não me engano, e 240. Portanto, se quiserem fazer slow motion, não conseguem usar o Hypersmooth. Não conseguem usar o estabilizador. Neste caso, da GoPro Hero 7 Black. Nas outras já são capazes de ter um bocadinho de superior. Portanto, até posso desativar o Hypersmooth. Não faz falta aqui. E gravar apenas com este gimbal de três eixos que faz um trabalhinho bastante interessante. Digo-vos, já estou a gostar bastante dele. Tenho feito aqui algumas gravações e gosto dele. Não é que eu percebo muito disto, obviamente. Do tipo de... Pronto, de usar isto. Mas dá para fazer umas coisas bastante incansantes. E com o tempo acho que posso fazer coisas realmente fantásticas. Como vocês podem ver, quando eu giro aqui o pulso, a câmara acompanha. Se eu clicar aqui no botão de trigger, no da frente, eu posso girar e a câmara não mexe. Estão a ver? Se eu largar, a câmara vai acompanhar. Duplo clique, a câmara faz... Por exemplo, vou meter aqui para baixo. Duplo clique, ela volta à posição normal, frontal de frente, assim certinha, faz tipo um reset, digamos assim. Se eu ligar três vezes, ela vira para mim. Três vezes virou para mim. Duas vezes... Vira... Volta à posição standard. Ok? Portanto, muito interessante. Deixando o dedo, posso virar. Porque a câmara não mexe. Se largar, ela vai acompanhar e fazer um movimento a acompanhar quando eu estou a virar. Bateria de 2600 mAh para cerca de nove horas de utilização, dizem eles. Posso vos dizer que o iSteady Pro versão 3, que acho que é a última que saiu, que é um dos mais conhecidos e famosos para gimbals para GoPro, para câmaras de aventura, e um dos mais vendidos também, tem uma bateria de 1600 mAh, não me engano. Portanto, este tem uma bateria de 2500 mAh, ok? Muito porreiro. Mesmo, dá para muito tempo de utilização. Cinco estrelas e, claro, entrada USB tipo C e que vem com o cabo de origem para carregar. Muito fixe. O que eu não gosto muito aqui do facto é de, portanto, na GoPro, o botão de power ser daqui de parte de dentro, ok? E eu para desligá-la, eu até de puxar o máximo para fora, porque isto tem o ajuste para fora e para dentro, e tem também aqui para futsalado, ok? Estão a ver aqui para cima e para baixo. Portanto, eu puxei o máximo para fora para conseguir pôr aqui o dedo para ligá-la e desligá-la, porque senão, tipo, cenas... Não dá. Quando estavam encostadinha, não conseguia ligar e desligar. Tinha que, antes de tirá-la, ligá-la, voltar a pô-la, pronto. Assim, consigo ainda lá chegar, mas, se o botão de power fosse deste lado, era muito mais fixe que a outra forma de colocar a máquina. Não sei, digo eu. Mas, pronto. É isso, malta. Na minha parte é tudo. Olha, digo-vos já que estou... Foi o primeiro que eu testei. Portanto, não vos posso dizer se é muito bom ou muito mal, comparativamente com outros, mas gostei bastante. Estavam a fazer umas cenas muito engraçadas. Não achei o preço exagerado. Estão a falar à volta dos 60, 70 euros, mais coisa, menos coisa, por aí. Acho que está interessante. Tem um tripé muito fixe, ok? grande, muito porreiro e fechado. Podem usar como um... quase como um selfie stick mais comprido. Muito porreiro mesmo. Malta, vou deixar na descrição se encontrar o site para comprar este produto fantástico. Link também para as minhas redes sociais lá em baixo nos comentários. Na descrição. E falem comigo nos comentários. Um grande abraço, malta. E até ao próximo vídeo. Tchau, tchau.